Comprar de quem produz para levar à mesa de quem precisa. É o programa de aquisição de alimentos, que teve importância fundamental durante a pandemia. Só no ano passado, o governo destinou 643 milhões de reais ao programa. Pimentão, tomate, batata doce, o Elton planta de tudo um pouco. Para ele, a dificuldade é comercializar os produtos. Por isso, a saída veio com o programa de aquisição de alimentos, o PAA, que em 2020, beneficiou mais de 70 mil pequenos produtores. Achei muito bom e muito satisfatório os programas do governo, que tem incentivado o pequeno agricultor a continuar a produzir em pequena escala e dando valor um pouco mais ao produto do pequeno produtor rural. No total, o governo destinou 643 milhões de reais para o programa, o maior investimento dos últimos seis anos. Com isso, houve a distribuição de mais de 150 mil toneladas de alimentos para cerca de 12 milhões de pessoas. São entregues em instituições de acolhimento de crianças, ou então em asilos para idosos, ou em escolas, hospitais, ou então para famílias que, identificadas pela assistência social dos municípios, elas estão em vulnerabilidade alimentar. O governo federal ainda reforçou o orçamento do programa em 2020, durante a pandemia do novo coronavírus. Primeiro com o crédito extraordinário de 500 milhões de reais, liberado por meio de medida provisória em abril. E em setembro, por meio de uma portaria, liberou cerca de 73 milhões adicionais. Outra frente do programa foi o incentivo à produção e ao consumo de leite. No ano passado, foram mais de 70 mil litros adquiridos diretamente de quem fornece. Como última feira, o PA ameniza, ajuda o escoamento. Ele traz mais alegria para o produtor, para ele voltar a produzir. Esse é um programa que une as duas pontas, numa ponte bonita de solidariedade, e principalmente, nós estamos levando isso para todo o Brasil. Cada cantinho do Brasil, o PA está presente.